As ideologias da contemplação, poesia escrita pelo professor Edjard Dias de Vasconcelos. Sequer as pedras resistem às ondas do tempo, muito menos a nossa pobre existência. Um olhar distante e melancólico, perdido nas ideologias do passado. Então pergunto, como será a imaginação do futuro? Apenas um sintoma pendular das revoluções antigas. O que deve ser refletido o tempo esquecido. O sonho de uma alma solitária como representação da cognição. A precariedade do destino, as ilusões da metafísica. Como seria possível a projeção do desejo dos sonhos ideológicos. Nada além de uma vontade insuperável, diante da história complacente ao espírito do domínio. Posso lhes dizer aceitação das resiliências, como se fossem contemplações. As destinações, mesmo a luz do sol, composta de hidrogênio, não suporta as reações do tempo. Recomeços eternos, intermináveis, todavia exceções excludentes, como deve ser dito o distanciamento do entendimento. A fortiori aos sonhos. Nada além de um olhar distante e metafórico. Eis a imaginação. O restante das coisas. As finalizações. Poesia escrita pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos. A fortiori aos sonhos. A fortiori aos sonhos. Mont móde. O a fortiori aos sonhos. Tirei aos sonhos.